Gostaria de agradecer primeiro a Deus por esse dia, a agradecer a nossa prefeita Eliane Soares por todo o apoio e investimento na saúde do nosso município e aos colegas de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde que organizaram esse evento também. Nosso tempo, saúde não é favor, é direito. Temos a 9ª Conferência Estadual de Saúde do Pernambuco e a 8ª Conferência Municipal de Saúde. Em nome do Poder Executivo da Prefeita Eliane Soares, que não pôde comparecer para o evento, a gente saúda a todos aqui presentes, as autoridades, os profissionais de saúde, os usuários do SUS. A gente agradece a presença de vocês no evento tão democrático quanto é uma conferência municipal de saúde, onde daqui serão ouvidas, serão colhidas propostas que poderão inclusive ser aprovadas em outras conferências de âmbitos superiores. Então, a participação popular é muito importante, é muito válida para a gente recolher os anseios da nossa comunidade como um todo e tentar fazer delas propostas e delas propostas que sabem de implementar elas na prática. Sem dúvida, a principal discussão aqui em relação ao SUS, a atuação do SUS, como a maioria de vocês sabe, o SUS é um sistema que engloba obrigações dos três entes federativos, a União, o Estado e os municípios. Porém, hoje em dia fica um pouco complicado porque o índice que está mais próximo da população é o município, o município é muito demandado, tem muitas obrigações, porém não tem tanta estrutura para atender como deveria. Então, sem dúvida nenhuma, é uma das bandeiras que a gente tem que batalhar, seria isso, fortalecer o SUS e principalmente no âmbito municipal. A gente tem muitos desafios, muitos cuidados para manter um salto de qualidade, mas também, embora com todos esses desafios, a gente sabe que a gente tem que conseguir, na maneira do possível, prestar um bom serviço, graças a vocês profissionais, dos PSS, dos agentes de saúde. Então, a gente agradece a presença de todos vocês e que a gente tenha um dia muito bastante produtivo, com ele bastando propostas para que a gente possa melhorar e fortalecer cada vez mais a saúde do nosso município. Eu entrei aqui com o intuito de mudar os alicerces da saúde do nosso município e quero fazer uma série de melhorias, mas essas melhorias passam também por vocês. Eu apenas gerencio vocês que executam, então nós somos uma equipe e eu quero trabalhar integralmente com vocês. O sistema público de saúde, o SUS, ele existe há 30 anos. Ele é o único mundo. Nós recomendamos que o nosso sistema público de saúde é falho, é público, mas nós temos nações desenvolvidas que não têm um sistema de saúde comparado ao nosso. Exemplos, por exemplo, Estados Unidos, nação, que também tem um sistema público de saúde, mas que não se compara ao nosso controle publicitário. Nós só temos 150 milhões de brasileiros usuários do SUS, ou seja, 3 partes da população brasileira. 50 milhões usam a saúde suplementar. São aquelas pessoas mais privilegiadas. O que acontece no Brasil é irreconômico. Mesmo que nós optamos para usar a saúde suplementar, nós temos o direito também de ser usuário do SUS. Isso é o único. Nós não perdemos esse direito. E nós temos graves problemas. A população está envelhecendo, tá? E essa população que está envelhecendo, vem uma série de problemas. Vêm doenças crônicas, comorbidades, e nós temos que trabalhar nesse assunto. A atenção básica, ela aborda para esse assunto, por quê? Porque nós estamos envelhecendo, nós temos que tratar essas pessoas para que elas entendessem o bem, porque senão o SUS quebra. Não só o SUS, mas o sistema particular também. E isso, nós temos que investir em saúde e na atenção básica, mas também na saúde pública do nosso país. Para que essas pessoas envelheçam, mas envelheçam com uma qualidade de vida boa. O nosso país também enfrenta um outro problema, que é a obesidade. 52% da população brasileira está um pouquinho acima do peso e com a obesidade antagótica. Vem doenças crônicas, diabetes, hipertensão. Vem também problemas com AVC, problemas cardiovasculares. Isso inclui bem atendimentos de alta complexidade, que são atendimentos carísticos, que estão superfaturando não só o SUS, mas também a saúde experimental. Para o momento, eu tenho que agradecer a todos, agradecer a participação de todos e convidar que fiquem até o fim da nossa conferência. Esses eventos são partidíssimos. Eles estão fortalecendo a nossa democracia. Quando nós negamos o valor de um evento público, nós estamos dando as costas da democracia. E hoje nós temos, dentro do nosso sistema público de saúde, um terceiro problema que não inclui só a atenção básica, que é a corrupção. A corrupção não é contada no sistema público de saúde como alta complexidade, porém ela é um câncer que está desmoralizando toda a máquina estatal. E um sentimento a nível nacional. Portanto, senhores, vamos descobrir, vamos debater e vamos criar soluções. Espero a presença de todos até o fim. Agradeço o sujeito também. Preste umas culpas a aquelas pessoas que não se feitas, que são presentes e demais. E bom dia a todos nós. Então assim, hoje nos reunimos, um momento de muita alegria. Nós estamos aqui comemorando a 8ª Conferência Municipal de Saúde. Conferência esta, que em 1986, ela foi destaque à nível nacional. A 8ª Conferência Nacional de Saúde fez com que hoje o sujeito existisse. Então hoje vamos fazer que essa 8ª Conferência Municipal de Saúde seja destaque em Santa Cruz. Então vamos planejar, vamos discutir, vamos debater. A 8ª Conferência de Santa Cruz hoje tem que sair com propostas que sejam levadas à nível estadual e nacional. Então assim, eu só quero desejar uma boa conferência a todos vocês, tá certo? E vamos fazer valer o que diz a nossa lei 8.142, que diz a participação social. Então assim, vamos fazer valer a participação social. Vamos lutar contra o retrocesso que está tendo hoje no nosso sistema de saúde.